Música Fantasiando coisas quase caindo o queixo Sei que sou abusada quando eu subi e desço Te enlouqueço mesmo com a sua mente Faço tipo babateira e bota a chapa quente Eu gosto de provocar, danço pra te seduzir Se liga, olha lá, escuta aí Tá pensando que moleque quer passar a mão em mim Faz parte do meu show e te deixar maluquinho Fantasiando coisas quase caindo o queixo Sei que sou abusada quando eu subi e desço Te enlouqueço mesmo com a sua mente Faço tipo babateira e bota a chapa quente Eu gosto de provocar, danço pra te seduzir Se liga, olha lá, escuta aí Tá pensando que moleque quer passar a mão em mim Faz parte do meu show e te deixar maluquinho Tá pensando que moleque quer passar a mão em mim